Música Pai, ainda bem que eu sempre ando de carona contigo Pô, esses negócios da gasolina aí quebrou né papai Tá brincando quebrou né Agora vê se começa a virar na gasolina né pai É complicado assim né É rapaz, que isso pô Te ajudo dentro de campo o mínimo que tem que me dar uma carona né Pô pai, toda hora né, tá na hora de né, ter que pagar Ô Didi Pô pai Boirinha lá não para de olhar Você não viaja pai, não, não viaja Pega ela pra olhar em ti hein Pinta de jogador como ela vai olhar pra mim Mas ela vai ver o que a gente não dá pra ver nada Não tem panturrilha, não tem nada Ah, mas ela tá vendo a sua barriga aí, você tem moletom de 10 anos aí Pai, você vai chegar lá aí Vai lá né pai, não vai errar o pulo hein Aprende, aprende como é que faz Tá bom Pô, desculpa eu chegar assim né Mas é que seguinte, meu amigo ali tá afim de te conhecer Mas eu não tô afim de conhecer ele Pô, dá essa moral pro meu amigo, se é que você me entende né Hum, entendi Bom, pelo jeito ficamos sozinhos né, deixa eu me apresentar melhor Muito prazer, eu sou o boleiro, 10 e faixa Boleiro Você é jogador de futebol? Sim, sou jogador Digo pra notar né Ah Eu vi que você tava me cuidando ali Eu acho que você deve me conhecer Deve ter me visto na televisão né Não, não assisto televisão Ah, não assisto televisão? É, na verdade eu tô um pouco afastado dos gramados Que eu tô me recuperando de uma lesão Lesão? Uma lesão no coração Sabe que... Tá me emocionando, pode me dar uma... A lesão no coração é bem complicado Sabe, eu fiz vários tratamentos na Europa Porque eu jogo lá na Europa, sabe E nenhum tratamento deu certo E eu acho que a cura pro meu coração Tá bem na minha frente Ah, então tu jogou na Europa? Sim, sim, sou jogador profissional Já passei por diversos clubes na Europa Tenho muito carinho no passaporte Já peguei muita neve na panturra Aí hoje eu tô no Brasil me recuperando né E também vim visitar os amigos Mas assim ó, daqui a pouquinho eu vou ter um joguinho E a gente podia trocar o contato De repente a gente marcar um jantar na luz de velas De repente conversar um pouco melhor Se conhecer um pouco melhor né Agora vou lá dar uma bagunçada Fazer uns gols né Sabe como é que é? Coisa de jogador Sim, claro É, neve, passaporte Ah, hoje eu tô de bobeira Poderia ir contigo assistir o jogo Ah, papai me quebrou né Ah, sabe que hoje Ah, tem algum problema? Não, não É como você disse que tu joga bem Então eu gostaria de ver o teu futebol Conhecer, ver como tu joga Não, pode ser De repente Pode ser Depois do jogo a gente pode Pode sair, até jantar É Só tomara que eu não me machuque no jogo né Sabe como é que é né Às vezes eu me machuco né Vai dar tudo certo né Não, vai dar sim Se tu é um bom jogador né Sim Vai fazer gol pra mim Sim, sim Depois a gente pode sair Então vamos né Fechado Fechado Cheguei, cheguei um pouquinho Pô irmão, é o seguinte Tava desenrolando com um contatinho aí Mas tava marcando o esquema pontudinha né Só que ela veio com o papo de que ele vinha assistir o jogo Mas eu tava naquela resina do jogador né Que eu já joguei na Europa Que eu baguncei E agora me quebrou né papai Eu vou ter que desfilar o futebol pra elas Senão eu vou perder o contato né Eu queria ver com vocês aí Se você não deixa eu fazer um golzinho né Dar uma bagunçada É dificulta né A galera vem pra ganhar o jogo né Bom gente Pô, eu consigo um dinheirinho Eu consigo um Danone aí pra vocês Aí complica né Bom, assim ó Eu consigo um trocado aí Um Danone mais um Danone e Gasolina Opa Galone e Gasolina Interessa a gente hein Pode ser Aí podemos combinar Aí tem que deixar ela fazer uns gols Fazer uma jogada ali pra impressionar ela Tá, vou falar com o pessoal ali Vamos ver o que eles acham Mas vamos fechar o negócio Beleza então Boa 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 Tio falei hein Ele só foi o primeiro Boa Boa Tá fácil A gente tá ganhando Boa gente Sai, sai, sai Vai boleiro Presidenteiro Boa Boleiro Boa Boa Esse boleiro Boa 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 Ah Tá vamos Vai com uma condição Quando chegar minha carteira Chegar meu carro Aí é tudo pra minha conta Então tá bom Fechou então Fechado então Então bora lá